Das Horas Conheço os segundos E o Silêncio do Mundo Das Horas Conheço os segundos E o Silêncio do Mundo Amigo eterno que descansa enquanto seca no campo da sala Logo após uma noite longa, tanta história, uma daquelas E depois as luzes dançando, feito um balé de água viva Das horas, comece os segundos O silêncio do mundo Das horas, comece os segundos O silêncio do mundo E do velho e dos disparos que descansam no campo da sala Logo após um dia de fuga, muita chuva, o sorriso dela E os estilhaços parados no ar São tartarugas Os estilhaços O silêncio do mundo E os segundos São meus O silêncio do mundo O silêncio do mundo Legenda Adriana Zanotto